A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Amém. 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 Uma tarde serena Pra nas matas a doerou Pra cor pra trás Foi uma tarde serena Pra nas matas a doerou Pra cor pra trás E hoje, hoje, hoje Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vou pisar pra quebrar 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 A CIDADE NOVA 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 Onde ele tem, e essa parte eu convenci Onde ele tem, onde ele tem Onde ele tem, a vida não sabe É viver, eu sei, senhor São Maria, São Maria, São Maria A cidade é do Rio, São Maria São Maria, São Maria, a cidade é do Rio A cidade é do Rio, São Maria Amém. 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 Deus ajudou a me derrar-nos pra voar Deus não sei por aí A necessidade de amor Só o que leva o daquele homem 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 A necessidade de ser feliz 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 Eu só quero um marido Eu só quero um marido Eu só quero um marido Essa lenda fica bom Mas se vemos aqui não quer Essa lenda fica bom Se vemos aqui não quer Mas com a boca é feliz Eu vou esquecer o que é A boca é feliz Eu vou esquecer o que é A minha A minha A minha A minha Eu vou esquecer o que é Eu vou esquecer o que é A boca é feliz Eu vou esquecer o que é Os sapatos e zé perim Trago no meu coração Eu trago a pena do meu capô Os sapatos e zé perim Trago no meu coração Eu vou esquecer o que é Eu vou esquecer o que é Eu vou esquecer o que é O que é Essa lenda fica bom Música 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 Música